Bom pessoal, iniciando aqui mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo eu trago o rojador da Huawei, o W5-WS5200, certo? Rojador Dual Band com portas Gigabit, 4 antenas, Dual Core CPU, Wi-Fi AC e é isso. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer a configuração básica desse aparelho. Você acabou de comprar ele e quer configurar o nome do Wi-Fi, a senha e configurar a internet. E nesse vídeo eu vou ensinar como fazer esse procedimento de forma simples e rápida. Então vamos ao vídeo. Aqui o aparelho, aqui ele por trás tem uma porta WAN e as outras portas LAN, certo? Já estou com o cabo que vê a internet conectado na porta WAN. Então já estou conectado nele também via cabo na porta LAN. O procedimento também pode ser feito via Wi-Fi, mas estou fazendo via cabo. Então vamos lá, acabei de conectar o cabo de rede. Ok, ele já redirecionou automaticamente para a interface de login, que vem através do IP 192.168.3.1. Aparentemente esse é o IP padrão da Huawei. É o primeiro roteador da Huawei que eu pego para configurar. Então ele já redirecionou para cá automaticamente. Se não redirecionar, você pode botar esse IP aqui no navegador. Então vamos lá. Aqui em concordar, concordo com o contato de licença. Vamos começar. Ativar autorizações automáticas. Ele vai detectar a forma de internet que está ligada no roteador. No caso eu já estou com o cabo de internet ligado na porta WAN. Estou detectando. Certo. No meu modo de conexão aqui no roteador, tem tanto DHCP como PVPoE. No caso aqui ele detectou PVPoE, preferencial. O que é o modo de acesso à internet via PVPoE? É um modo que percebe usuário e senha. É um modo de discagem. Em que requer uma conta. Que tem usuário, senha do Wi-Fi. Este caso específico do PVPoE é mais utilizado em caso de provedor de internet. É que se utiliza o modem de fibra ótica e do modem sai para o roteador. E no roteador é colocado um usuário e senha do PVPoE. Certo. No caso, se esse roteador for utilizado como roteador principal em um provedor de internet local, provavelmente vai ser PVPoE. Se você for usar ele ligado em outro roteador, provavelmente vai ser DHCP. Provavelmente não. Vai ser DHCP porque ele vai receber o IP automaticamente do outro roteador. Tá bom? Então nesse vídeo eu vou estar ensinando como configurar via PVPoE. Não, eu vou botar DHCP. No caso de PVPoE, você precisa ter usuário e senha do seu provedor de acesso para poder conseguir se conectar. Porque se eu não tiver e for PVPoE, você não vai conseguir acessar. Tá bom? Nem DHCP, nem PVPoE. Porque no caso de PVPoE precisa de usuário e senha. E é isso. Então vamos lá. Eu vou configurar via DHCP. Aqui em DHCP tem a opção de VLAN. Eu não vou ativar VLAN porque eu não utilizo VLAN na porta 1 do roteador. Tá bom? Então eu vou ativar só DHCP e avançar. Ele vai se conectar automaticamente com o IP local. Certo. Detectou. Aqui tem as opções de como definir o nome do Wi-Fi e a senha. E a senha. Aqui tem a opção de priorizar o 5G. O que isso quer dizer? Que ele vai se conectar automaticamente na rede que tiver com o sinal mais forte. Ó. 2.4 e 5G são combinados. E 5G é selecionado quando os sinais têm a mesma intensidade. Eu não recomendo utilizar dessa forma. Porque às vezes o celular pode ficar meio confuso quanto à intensidade do sinal Wi-Fi. Então o que eu recomendo é deixar aí redes separadas. Então eu vou aqui desativar, priorizar 5G. E vou botar aqui Huawei. Aí já vai criar uma rede automática no 5G. Huawei e 5G. Aqui a senha do Wi-Fi. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a senha do Wi-Fi. Eu já vou marcar aqui para a mesma senha do Wi-Fi ser a senha do administrador. Então eu vou utilizar uma senha diferente. Se eu quiser usar uma senha diferente, coloco aqui a senha do administrador. Que é a senha para entrar no roteador para poder acessar. Então eu vou botar a mesma senha. Vai ser Huawei e o 5G. Huawei e o 5G. Avançar. Aqui eu vou manter as configurações. Eu vou botar em avançar. Pronto. Ele vai reinicializar o roteador e aplicar todas as configurações. Então pessoal. Já aplicou aqui as configurações. Certo? O novo SSD do Wi-Fi após reinicialização. Está aqui. 5G. Huawei. Avançar. Pronto. Aqui ele vai pedir a senha de acesso. Deixa eu ver logo bem aqui no Wi-Fi se já apareceu. Se você ver aqui já aparece Huawei 5G e Huawei normal que é o 2.4. E aqui na senha de login é aquela senha que eu coloquei lá para administrador. Que eu coloquei a mesma do Wi-Fi. No caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer login. Estou aqui na interface de login do roteador. Certo? Então aqui eu tenho a opção do Wi-Fi. Já está tudo configurado e funcionando. Estou aqui na opção do Wi-Fi. Aqui eu posso fazer algumas alterações básicas. Certo? Aqui nessa opção eu não consigo alterar muita coisa. Caso eu queira ter um acesso mais avançado do Wi-Fi. Vou vir aqui em mais funções. Configurações de Wi-Fi. Aqui em configurações avançadas de Wi-Fi ele tem acesso a canal, o modo do Wi-Fi, largura de banda. Se quiser desativar a rede para ficar invisível. No caso o SSD desativar. Não vai habilitar. E tem as opções também do 5G aqui para as mesmas do 2.4. Que é as opções mais avançadas. Qualquer alteração pode ser feita aqui também. Salvar e já vai aplicar. No caso se eu quiser trocar a senha. Só vou vir bem aqui. Comentar a senha. E vou colocar nova senha aqui. E tentar salvar. Aqui o modo de energia eu creio que deve ser a intensidade do sinal Wi-Fi. Aqui eu posso dar as finjas se eu quero que o sinal fique baixo. Médio. Ou que ele esteja no máximo de potência do sinal Wi-Fi. Tá bom? Então é isso aí pessoal. Uma forma bem simples de estar configurando esse roteador. Configurando o número do Wi-Fi. A senha. Configurando a internet. Detalhe. Caso você tenha uma forma de conexão via PVPoE. Ou você queira alterar depois a forma de conexão. Você pode vir bem aqui em conectar sem internet. Aqui você vai mudar o modo de acesso à internet. Botar PVPoE. Por exemplo. Eu vou botar aqui um usuário de teste. PVPoE. Vai conectar. Salvar. Salvou. No caso agora eu estou conectado com o modo de acesso via PVPoE. Com usuário e senha. Que eu já tenho aqui. Deixa eu ver que no início já vai ter com IP aqui. Já estou com o IP conectado à internet e funcionando. Certo? Lembrando que no modo PVPoE você precisa ter um usuário e senha. Se não. Você não conseguirá se conectar. Caso você vai ligar em algum outro aparelho. Em um outro rochador. Em um modo. Em uma antena. É DHCP. Tá bom? Então é bem simples estar fazendo esse procedimento. Se gostou desse vídeo deixe seu like. Se tiver alguma dúvida deixe nos comentários. Se inscreve no canal. Caso queira contribuir e ajudar o canal. Com qualquer valor. Vou deixar o Pix na descrição. E é isso aí pessoal. Valeu e até os próximos vídeos.